Eu vou falar do senhor É o pique E eu fico pensando Como seria na pista a gente Aquele banco Aquelas rodas do reluzente Um lindo encanto Que um neguinho se apaixonou Mas será que vai durar muito tempo Igual relacionamento Um verdadeiro amor Um verdadeiro amor Larguei de tudo, dei mó atenção Pra tentar conquistar ela Foi difícil, mas cumpri minha missão E hoje não desgrudo dela Ouvi vários falam no meu ouvido Que eu não ia ser feliz com ela Recalcado por alto Quando eu passo com ela E o nome dela é Tenera Lancei uma zera Sente o ronco da bichuda Quando eu começo a acelerar Sonho de um menor da favela Relançar uma derreça Pra todas as mercenárias Na garupa poder montar O nome dela é Tenera Lancei uma zera Sente o ronco da bichuda É o Piquê E eu fico pensando Como seria na pista a gente E aí Salve galerinha Tamo aí no primeiro vídeo Com a A popzinha Ainda não O que vocês acham Que não O que vocês acham que coloca Chuaninha Pô eu vou soltar lá no Vou soltar no Instagram O que a galera acha dos nomes Então vamos né Vamos ver o que que sai Ó Eita porra Terceira hein Eita Terceira não foi não hein Primeira Segunda Terceira Ó Terceira é a V Eita Terceira mesmo hein Ó E veio Foi embora Bota pra boiar Boiou Ó Postou o rabetinho Boiou Apagou Tá pagando Ó Nada mal né Segunda Terceira Terceira Vem desembolado Fih Vai com a mão Tá doido Vai terceirinho Tá doido Bem dormido Bem dormido Bem dormido Bem dormido Pegou Tá porra Desligou Não tá aguentando não Não sei lá Levei na motomagem Pra dar aquela regulada Nas bolinhas do carburador Que eu quero ver ela pagar Ela acha que não é no Fragadelo não Subindo a marcha lenta Subindo a marcha lenta Subindo a marcha lenta Ah não Já dominamos A popinha Ó Dormido Tô dando uma acelerada Galera Porque Ela tá Ela tá Morrendo no ar Bota ela pra boiar Ela tá desligando Então tô dando uma Uma aceleradinha Assim no ar Pra não desligar Vamos ver em pé O que que sai Vai pra trás Saiu hein Vê se nós põe A perna diferente Não é esse não Ai Meu braço já doeu Já Grauzinho em pé Tá saindo Muito bom Agora treina um zero Alguma coisa assim Que a gente Não sabe 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 Sou o ouro Então é isso ai galera Dá uma filmadinha ali no pai Vou dar uma rodada ali também Não teve infância Caralho 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 Então galera, para quem estava perguntando da moto, a moto é essa aí, eu optei comprar uma moto menor, ficar com a XRE, para poder investir em outra coisa, sabe, eu ainda não tenho uma casa própria, ou eu só compro uma ainda, então é isso aí, a nova moto do canal da família Montes do Grau, é a popzeira, beleza, aí não vai colocar o nome aí ainda não, Marquinhos, a galera aí vai ajudar a colocar o nome dela, então é isso aí, se vocês gostou, inscreve no canal, copia, manda para os amigos, deixa o like, vai ter muito vídeo bravo agora que eu vou fazer, vai ter uma força aqui, vai fazer o vídeo, o print cara, então é isso aí, com Deus, até o próximo vídeo, é nóis, fui!